Em nome de Jesus Cristo Senhor, nós te damos graça porque nós vamos ouvir a tua palavra agora Usa tua filha Senhor, nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, amém Glória a Deus Meus irmãos, a paz do Senhor A paz do Senhor irmãos Só a vitória Nono livro da Bíblia Primeiro livro de Samuel Seu capítulo de número 30 Glória a Deus Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30 Eu quero ler com os irmãos alguns versículos Desta poderosa palavra E desde já quero magnificar a Deus e tributar ao Senhor Toda a minha gratidão Pela oportunidade Que o Senhor me proporciona de poder fazer parte dessa linda festa Sexto congresso de missões da AME Magnificar a Deus pela vida do pastor Wagner Medina Pastor amigo Deus abençoe pastor A pastora mais chique do sul Pastor e doutora Nádia Andrade Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho Quero magnificar a Deus pela vida de toda a equipe Os pastores Vice-presidente Pastor Jonatas Lima Que é meu amigo Deus abençoe Sua esposa, a pastora Andréia Que Deus abençoe Levitas do Senhor Missionários, missionárias Pastores Pastor Klebe Do Espírito Santo Deus abençoe pastor Uma honra estar ladeado este púlpito com os senhores levitas E todos os abenegados obreiros Que Deus os abençoe Queridos, essa tarde Jesus me deu um presente Está conosco Veio lá de Vilhena Porto Velho Pastora Luísio Ramos Onde está? Lá em cima Deus abençoe pastor Com ele está mais Pessoal de Olha aí Deus abençoe Os irmãos que vieram de Novo Hamburgo Deus abençoe Muito obrigado pelo carinho E todos que vieram essa tarde Para receber de Deus Quantos aguentam mais de Deus? Diga eu aguento Primeiro é Samuel capítulo de número 30 Versículo de número 11, 12, 13 Quem encontrou diga amém Que diz-nos assim E acharam no campo um homem egípcio E trouxeram-lhe a Davi Deram-lhe pão e comeu E deram-lhe também a beber água Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos Dois cachos de passas e comeu E então voltou-lhe o seu espírito Porque havia três dias e três noites Que não tinha comido pão E nem tampouco bebido água Então Davi lhe disse De quem és tu? De onde tu és? E respondeu o moço egípcio Eu sou servo de um homem amalequita E o meu Senhor me deixou O meu Senhor me abandonou Porque eu adoeci há três dias Amém Olhe para alguém e diga Ferido, mas não morto Me ajuda a profetizar Olhe para outra pessoa e diga Você pode estar ferido Mas você não está morto, rapaz Só quem está vivo Dá uma rajada de glória a Deus aí Podemos tomar assento Glória a Deus Também quero louvar a Deus Pela vida do Rony Rony é um amigo muito querido Ele é o maior produtor de site do Brasil Portal do céu Deus abençoe, querido Que Deus os abençoe Queridos Quando for a mim passado a responsabilidade De estar com vós outros aqui essa tarde Eu conversava com Deus e Espírito Santo E o Senhor Deus me deu esse texto E falou comigo acerca De feridas De traumas Como fazer missões E ganhar vidas Sem perspectiva Sem ideais Se eu tenho traumas profundos Se eu tenho feridas A história de Davi É um retrato disso O capítulo de número 30 Mostra-nos a história De um homem que está passando Uma extrema perseguição Todos nós conhecemos a vida A história do menino Davi E sabemos que Tudo começou depois de uma unção Unção esta Que deu-se na sua casa Casa esta Que ele não tinha quase acesso Ele não frequentava sua casa Ele era de uma família De oito irmãos E era considerado menor Mas na verdade O capítulo de número 30 Começa no capítulo de número 29 Quando Davi Fugindo da ira insânica Do rei Saul Depois da unção De convocação Diz a Bíblia Que o Espírito de Deus Se apoderou de Davi E então Saul não tendo mais O Espírito de Deus Com raiva Com ódio Que é destruir o chamado Do menino Que é acabar com a vida Do rapaz E então Davi Propõe no seu coração Em fugir Em sair das terras de Israel E ir para a terra Dos filisteus Na época Os filisteus Haviam se dividido Em uma guerra política Em cinco classes E Aquis o rei de Gat Havia galgado E alcançado Tamanha poupa E fama Diante de todos os filisteus Diante dos grandes príncipes E é por isso Que Davi Vai lhe pedir ajuda Davi sai de Israel E vai para a terra Dos filisteus Para poder se refugiar Para poder se esconder Da ira Implacável Do rei Saul E diz a Bíblia Que ele não está só Com ele tem Seiscentos homens Famílias Que acreditam No seu sucesso Que creem Na sua chamada Que confiam No seu ministério Eles vão Para a terra Dos filisteus E Aquis Na segunda demanda Ajuda a Davi E dá para ele Uma terra Em Ziglaki Terra esta Que ficava Nas grandes colinas Era uma terra temida Ninguém queria ir para lá Era conhecida Por suas muitas ondulações E também porque Tinha muitas serpentes E escorpiões Mas é lá Que Davi Vai estabelecer O seu quartel general Porque é o que é serpente O que é escorpião Para quem está cheio Do Espírito Santo Quem não tem o Espírito Santo Ele vê a luta E ele para Quem não tem o Espírito Santo Ele vê a guerra E ele desiste Quem não tem o Espírito Santo Ele vê a batalha E ele não continua Mas quem tem o Espírito Santo Não leva desaforo De satanás para casa O diabo fala Vou destruir teu sonho Vou acabar Com o teu sucesso Quem não tem o Espírito Santo Ele vai Para o psiquiatra Fica tomando gardenal Dentro de um quarto escuro Não é assim minha pastora Depressivo Oprimido Querendo morrer Mas quem tem o Espírito Santo Fala Aqui não satanás Na minha casa Quem manda É o pai É o filho É o Espírito Santo Aleluia Pegue na mão de alguém Diga a Deus Vai te ungir aqui hoje Me ajuda a profetizar É só para quem crer Quem não crer Fica quieto Mas quem crer Já vai dando glória Ao nome de Jesus Aleluia É lá que Davi Vai estabelecer O seu quartel general A história diz Que Ziglaki Ficava em um lugar De difícil acesso Mas é lá que Davi Vai estabelecer A sua casa E diz a Bíblia Que passado Quase um ano Davi estava bem Aquis manda Convocá-lo Para a batalha Davi não sabe Que guerra é esta Mas ele é obrigado Deixar as suas mulheres Os seus filhos E não apenas ele Mas os seus valentes Também deixam as suas casas Deixam os seus filhos E desce para O vale de Afeca Entre o vale de Arrezione Quando ele chega em Zeziel Ele descobre então Que guerra ele vai ter que guerrear Davi vai ter que lutar Contra os seus próprios compatriotas Davi vai ter que lutar Contra os seus próprios irmãos Davi se desespera E os filhos teus então sentem Que Davi pode lhe ser uma ameaça Todos reconhecem Davi Sabendo que Davi era um menino Que havia derrubado o gigante Golias Então o espírito de confusão Desce no meio dos filhos teus É Deus dando o livramento Talvez você não tenha noção Mas enquanto você está aqui Deus está dando o livramento Enquanto você está aqui adorando Deus está fechando a sepultura de alguém Enquanto você está aqui dando Eu não sei como é que tem crente Que não deu um amém para Jesus ainda Enquanto você está aqui Os demônios estão batendo E retirada meu filho Se tem dois crentes que creem que Deus ainda manda anjo A primeira sou eu Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Deixa eu ver quem crê Deus dá livramento para Davi Davi é reconhecido pelos príncipes dos filisteus E então eles mandam Davi voltar Em 145 quilômetros de vinda Três dias de caminhada Davi volta com os seus valentes E quando Davi chega a Zilac Capítulo de número 30 Diz que a cidade estava queimada a fogo As mulheres não estavam mais Os filhos não estavam mais Os bens, os gados não estavam mais Quem foi que fez isso? Foi exatamente os Amalequitas Amalequitas eram descendentes de Amaleque Amareque fora neto de Esaú E vieram em represária contra Davi Porque desacreditavam da chamada de Davi Tinham raiva da promessa de Davi E eles vieram para poder destruir a vida de Davi E tocaram naquilo que para o homem É o maior patrimônio O maior patrimônio que Deus deu ao homem É a sua família Amalequitas não mata Mas Amalequita deporta Amalequita trabalha na comercialização de escravos Lembra? Um dia José caiu na mão deles Eles vendem pessoas Eles cobram pessoas O maior intuito de Amalequita É escravizar É derrubar É denigrir a imagem É acabar com o sonho Mas Davi queridos Quando ele viu a cidade queimada a fogo Ele entendeu que a guerra não era apenas familiar A guerra não era apenas com ele Mas a guerra também era espiritual Porque toda vez que um reinado inimigo invadia um país E colocava a cidade queimada a fogo O pastor Klebe do Espírito Santo Eles estavam dizendo que desacreditavam da promessa E também zombava do Deus que aquela pessoa servia Então Davi diz Eles não estão zombando de mim Mas eles estão zombando do Deus que me chamou A guerra não é minha A guerra agora é com aquele que me fez a promessa Davi disse Eu quero falar com Deus Eu preciso de uma resposta de Deus Ele manda chamar a Biatar E a Bíblia diz que a Biatar Se apresenta diante de Davi Com o Éfode É aqui que eu quero começar a pregar Olhe para mim O Éfode Entre as seis roupas sagradas Era uma das três principais A primeira roupa sagrada Que o sumo sacerdote usava Chamava-se túnica A segunda roupa Que o sumo sacerdote usava De extrema importância Chamava manto E a terceira roupa Chamava Éfode A palavra Éfode no hebraico Quer dizer cobertura Aquele que cobre A diferença do Éfode Para a túnica e para o manto É porque ela era feita De ouro, de jacinto, de púrpura E de escalata tinto duas vezes Uma roupa de linho fino Retorcido E também tinha várias cores Esta roupa tinha duas aberturas Ao lado Uma à direita e outra à esquerda E era temida esta roupa Porque levavam sete placas Ou melhor Duas placas Com os nomes das tribos Seis de um lado E seis do outro Esta roupa Ela era de muita valia Porque ela também Era conhecida Como roupa Que servia para consultar Ao Senhor E ela era ornamentada Não apenas por ouro Mas por duas argolas Que mostra A dependência Do homem Para com Deus E entre todas as pedras As duas pedras Mais conhecidas Era uma que chamava Turim E a outra chamava Tumim A palavra Turim Quer dizer verdade E a palavra Turim Quer dizer justiça Urim Justiça E Tumim Verdade Davi está dizendo Eu quero falar com aquele Que é minha justiça E com aquele Que é minha verdade Eu não quero saber Do que Malekita fez Eu não quero saber Do que Filisteu fez Eu não quero saber De fofoca De contenda De disse-me-disse Eu não quero saber De quem leva Uma vida De qualquer jeito Eu quero saber Do que Deus tem Na minha vida Abacal É xébina Eu já estou sentindo A presença dele aqui Deixa eu ver Quem veio para adorar Deixa eu ver Quem consegue sentir A presença do Deus Que é justiça E que é verdade Aqui nessa tarde Levanta a mão Você vê É assim mesmo Não esquenta comigo não É que eu sou pentecostal E não me contento Com fumaça Se eu rodopiar Se eu pular Ah meu irmão É porque eu já estou sentindo Deus aqui Pega na mão de alguém Diga a Deus Vai mexer na estrutura De alguém aqui hoje É só para quem vem Para receber Quem vem para passear Vai para a praça Quem vem para arrumar Namorado Vai para o shopping Mas quem vem para adorar Quem vem para adorar Aba 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 vem com o éfode Sumo sacerdote Quando ele chega com o éfode A história diz Que ele vai consultar o Senhor Davi diz Não você Mas eu Eu quero uma intimidade maior Com Deus A partir de agora Ele pega o éfode E diz Eu é que vou falar com Deus Quando ele põe o éfode A história diz Que quem consulta Deus Pelo éfode Só pode fazer uma pergunta E no máximo Deus dará Duas respostas É tarde de resposta Para alguém aqui Uma pergunta E duas respostas Davi disse Deus Os amalekitas vieram contra mim E tocaram naquilo de mais precioso que eu tenho A minha família Devo eu ir contra os amalekitas A primeira resposta que Deus dá para Davi é Davi vai Vai porque eu vou contigo para a batalha Vai porque eu vou contigo para a guerra Oh capaz de explodir Tudo que te roubaram Tudo que levaram Que era seu Você vai trazer de volta A malekita se enganou Ele devia ter mexido Era com o outro Mas não com você Davi vai sair Da presença de Deus Eu disse Davi Eu tenho mais uma coisa para te falar Mas Deus Não é só duas respostas Mas como você teve coragem De tirar o manto Da mão do sacerdote E dizer A partir de hoje Eu quero uma experiência maior Na tua vida Eu quebro o paradigma Na tua vida Eu quebro o protocolo É aquilo que Jesus disse O véu foi rasgado Ei meu irmão Não tem mais esse negócio Eu tenho que ir atrás de profeta Não tem mais esse negócio Eu tenho que ir atrás de fulano Se você abrir o coração Deus vai falar com você Aonde você estiver Dormindo no sonho Se prepara para uma intimidade maior Eu não vim Sapucaia do sul para passear Eu vim para profetizar Levanta a mão Para receber Amado Tempo de intimidade Era para ser duas Mas na sua vida Eu quero dar três E daí? Olha para alguém Diga Deus Vai me surpreender Não, não Você não falou não Você me enganou Enche o peito Olha para ele Na bola Pula do olho dele Diga Deus Vai me surpreender Ah vai Davi vai saindo Deus fala Davi volta Eu tenho mais uma palavra Para você A partir de hoje A partir do dia 7 de junho De 2014 Começarei eu mudar Tudo na sua vida Nunca mais Te chamarão de envergonhado Nunca mais Te chamarão de envergonhado De sonhador Nunca mais te chamarão de desamparado Nunca mais te chamarão de crentinho Nunca mais vão te ver como pequenininho Deus está dizendo A partir de hoje Eu engrandecerei o seu nome A partir de hoje Não é amanhã É hoje É agora É só para quem acredita Quem não quer ficar quieto Vai dormir Mas quem quer Levanta a mão e pega Pega, 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 pega Agarra, agarra, agarra Pega Eu sinto a unção do Deus Que vai exaltar vidas aqui Essa tarde Eu sinto a unção do Deus Que está virando pássaro Na vida de alguém Aqui essa tarde Eu já estou ouvindo Meu Deus O que é isso? É Deus que desceu em Sapucaia do Sul Para virar a história de alguém Para mudar a vida de alguém Se tem dois clientes que vão viver uma virada A primeira sou eu Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Cadê o quarto? Vamos mudar a sua história, Davi? Vamos mudar a sua história, Davi? Chega de você Chega de você ficar fugindo Chega de você ficar se escondendo Chega A partir de hoje Vou cumprir a promessa que eu te fiz Quem tem promessa? Aleluia Vou cumprir Davi chama os valentes e fala Deus falou comigo Deus falou para mim Vai que ele vai comigo Deus falou Vai para a batalha que ele vai me dar vitória Vou trazer de volta Porque me roubaram E ainda vai começar um novo tempo na minha vida Ele vai engrandecer meu nome Davi pega os seus valentes E ele vai para a batalha Mas diz a Bíblia que nem todos conseguem ir Mas o interessante É que mesmo com a minoria Eles não deixam de ir Querido, se quem está do teu lado não quer ir Vai você, pelo amor de Deus Para de dar desculpa Eu não vou porque fulano não me acompanha Eu não faço porque fulano não faz Eu não sou porque fulano não é O teu negócio não é com fulano O teu negócio é com Deus que fez os céus e a terra A promessa é tua meu filho Vai para cima Davi Desce com os seus valentes E eles passam num campo aberto Quando eles passam num campo aberto A história diz que Eles encontram um moço ferido no campo Abandonado, triste, sucumbido Na verdade ele quase morto A história dele é para tirar a crente da cadeira Ele era um flecheiro Egípcio Que trabalhava Para uma malequita E uma malequita Tinha sua vida guardada por esse flecheiro Mas por ironia do destino talvez Guardando ele a vida do seu senhor Irmão Ronei A história diz Pastor Jonatas Lima Que uma flecha lhe atingiu no peito E na hora que ele mais precisou O seu senhor lhe abandonou O seu senhor lhe virou as costas O seu senhor lhe deixou O amanhã que dá servo O senhor dele disse Abandona ele aí Porque essa prechada é para a morte Ele não vai suportar Ele vai morrer Deixou ele lá Achando que ele iria morrer Mas Davi vem vindo E a Bíblia diz que Davi não consegue passar Davi não consegue continuar sua jornada E não fazer alguma coisa por aquele moço Davi para Isso é evangelho, irmãos Evangelho é você parar para ajudar quem precisa Esse evangelho que se prega hoje É só eu e eu e eu e eu e mais ninguém É um evangelho mentiroso Não é um evangelho genuíno de Jesus Davi Ele é uma tipologia do Espírito Santo Aqui essa tarde dizendo para alguém Eu vi que a gente abandonou no campo Eu vi que a gente deixou Eu vi que a gente virou as tostas Quando você mais precisou Eu vi Eu vi quando disseram que você não ia ser nada Que você não ia ser ninguém Eu vi E por causa disso eu desci O Espírito Santo que representa Davi Está passando agora no campo Aonde você está ferido E ele está dizendo Eu vim para cuidar de você Eu vim para sair da sua ferida Eu vim para te levantar Levante a mão para adorar Quem é grato, quem é grato, quem é grato a ele Não Aleluia Davi Faz uma coisa que muitas vezes eu não tenho coragem de fazer Davi, pega o seu lenço Quem tem lenço aí? Deixa eu ver É, meu irmão Tem gente que não carrega mais o lenço Tem gente que chora e limpa na gravata Outros limpa na saia, né? Onde é que você está limpando as lágrimas? Se é que tem lágrimas Davi, pega o seu lenço Esse lenço fala de intimidade Ah, se esse lenço pudesse falar O lenço fala de lágrimas Davi, pega o seu lenço Molha no azeite E coloca na ferida do moço Enquanto o azeite vai penetrando Davi, tira a flecha Olha o Espírito Santo tratando com alguém aí Fica ligado, irmão O azeite desce na ferida Eu estou sentindo que é uma tarde de cura aqui Eu estou sentindo Eu estou sentindo que o Espírito Santo Vai curar alguém aqui Os demônios viram você sair da sua casa E disseram, já era, não vai voltar E se voltar, vai voltar pior Ele vai ter que ver você voltar curado Sarado, liberto O demônio que viu você sair Vai ter que ver você voltar com a bandeira da vitória Você vai voltar É vitorioso Davi Molha o lenço do azeite Coloca na ferida do moço E puxa a flecha E uma coisa que me chama a atenção É que Davi Dá água pra revir A água fala de Repor A energia do corpo Aquilo que foi tirado Tem coisas que tiram a nossa energia Tem coisas que tiram a nossa energia Tem coisas que tiram, roubam a nossa esperança Tem coisa que acaba com a gente Fala que não acaba Muitas vezes não é dinheiro não, meu irmão É uma palavra amiga É um abraço Só que só pode ter misericórdia Quem um dia precisou dela Sabe por que tem muita gente que não tem misericórdia? Porque ele não precisou da misericórdia Olha pra alguém e diga Se você precisou da misericórdia Tenha misericórdia de alguém Estenda a mão pra alguém Dá água pra ele Não dá veneno não, pelo amor de Deus Dá água Fala pra ele Eu tô aqui porque eu sou imagem e semelhança Do Deus que fez os céus e a terra Você tá caído Mas Deus mandou eu vir aqui pra te ajudar Eu vou orar por você Eu vou estender minha mão pra você Davi dá água pra ele Pastor Jonatas Lima E quando ele bebe água com muita dificuldade Davi então entende que ele quer viver Porque só pode viver uma mudança Quem realmente quer a mudança Se eu não quero mudar Nem o Espírito Santo vai me mudar Meu irmão Deus trabalha com meu livre-arbítrio Deus não quebra princípio Deus só vai aonde eu deixo ele ir Se eu dizer Deus entra Ele fala tô aqui Se você falar Deus faz Ele fala eu vou fazer Mas se você falar não quero Nem Deus vai fazer Então quando Davi dá água pra ele Ele bebe Davi tá dizendo Ele não quer morrer Ele quer viver Olha pra alguém e diga É você que decide Fala pra ele É você que decide É você que decide Se vai sair desse congresso Do mesmo jeito que entrou Ou se você vai sair daqui Que nem eu Com a bandeira da vitória Pra cantar o hino É você que decide Bebe água Ele bebe água Quando ele bebe água Davi pega massas de fios E amassa na mão E dá pra ele comer Ele come com muita dificuldade Eu posso fazer uma conjectura A coerência dos meus pensamentos Quase 2.887 milhões de neurônios Você tem que pensar Eu imagino Eu imagino Davi forçando Aquele moço comer Dizendo come Você tá ferido Mas você não tá morto Rapaz Reage Você é o maior responsável Pela tua felicidade Para de ficar dizendo Que você não foi feliz Porque sua mãe não te ajudou Porque seu pai não te amou Para de ficar dizendo Que você não foi feliz Porque alguém que podia fazer Não fez Você é o maior responsável Pela tua felicidade O Espírito Santo Te trouxe aqui Para te dar uma palmada santa E dizer pra você Não importa Quem não acredita em você Não importa Quem não crê no teu sucesso Eu te escolhi Para ser vencedor Levanta a sua cabeça Sai de dentro desse buraco Mete o pé na cara Desse demônio Reage Reage Bate na mão de alguém Diga reage 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 Eu estava na Itália E eu estava lendo Uma revista Que muito me chamou a atenção Fui para Bolonha É isso? Estou aprendendo Viu doutora? Aprendendo pastora Bolonha Firenze Milano Foi lá que eu fui E eu estava lendo Uma revista De uma reportagem Que me chamou muito a atenção Um grande escritor Chamado Ogimor Dino Ogimor Dino Ele teve um Uma superação incrível Na sua vida Ele foi alcoólatra Acabou se tornando Independente químico E foi morar na rua Ficou sozinho Sem família Sem ninguém Mas com dez anos depois O homem teve uma superação Se levantou E se tornou Um dos maiores escritores Em um dos seus livros Biográficos Ele diz que o homem Quando ele acordar Pela manhã Ele tem que ler Um jornal Ele diz isso Porque ele não é crente Se ele fosse crente Ele diria Você tem que ler a Bíblia Mas Jesus vai fazer uma obra Ele vai Jesus vai salvar ele Em nome de Jesus Quem crê Diga amém Mas um homem Inteligentíssimo Que teve uma superação Incrível Ele disse que Quando o homem Acordar pela manhã A primeira coisa A primeira coisa que ele tem que fazer É ler um jornal Mas ele tem que Não ser Corajoso o suficiente Para ler a pasta policial Senão ele pode se decepcionar Porque de repente Uma nova facção surgiu aí O negócio está difícil De repente até do lado Da casa dele Ele vai querer até Ficar com medo De sair de casa Ele diz Todo homem quando acordar Pela manhã Tem que ler um jornal Mas o jornal Que ele tem que ler E a pasta Não é exatamente Da política Porque senão ele pode Também se frustrar Se decepcionar Se descobrir alguma coisa Alguma falcatrua Ele diz que Todo homem quando acordar Aquela manhã Tem que ler um jornal Mas não a pasta do esporte Porque vai que o time dele perdeu Ele vai ficar triste Vai ficar pior do que já está Ele diz que Todo homem quando acordar Ele tem que ler A parte do jornal Na pasta do orbitário O orbitário é onde está O nome das pessoas que morreram Ele diz que nós temos Que ler nome por nome Todos os nomes Até terminar lista Ele diz que Uma grande notícia Eu vou ter O meu nome não está lá Ou seja Eu não morri Eu estou viva E se eu estou viva É porque Deus tem propósito Se você está viva É porque você é projeto de Deus Bate na mão de alguém Diga Você está aqui hoje Porque Deus tem projeto Na tua vida rapaz Levanta a tua cabeça Para de dizer Que você não é nada Que você é ninguém Deus tem algo grande Na tua vida É só para quem crer Quem não crer Fica quieto Mas quem crer Joga a mão para cima Para explodir Você está ferido Mas você não está morto Bebe água Olha o bacete Que desce na sua ferida Come a palavra Que Deus está te dando E se levante Aquele moço Recupera as suas forças E Davi pergunta Para ele Quem é você? E ele diz Eu sou um egípcio Serve de uma malequita Mas o meu Senhor Me abandonou Me deixou E aí? Você vai parar Porque alguém Não acredita no teu sucesso? Você vai desistir Porque alguém Diz que você não é nada? Eu tinha todos os motivos Para não ser ninguém Eu tinha todos os motivos Para ser a pior pessoa Da face da terra E vou dizer francamente Eu até comecei a ser Eu disse para Deus Que onde eu fosse Pela primeira vez Eu falaria Então eu vou resumir Tudo isso que eu vou te falar Está miniciosamente Mais detalhadamente Em DVD Eu sou a única filha Mulher da minha mãe E eu era A vergonha da minha casa Eu estava ferida No campo Abandonada Meu pai foi embora de casa Eu tinha 5 anos de idade E desde então Eu rodava no candomblé Com a minha mãe Que acreditava Que tinha um espírito Na minha vida Que tinha que desenvolver Quando meu pai Foi embora de casa Minha mãe se tornou Uma mulher depressiva E todas as vezes Que ela me levava para o centro Ela sentia raiva E ódio de mim Os demônios Que trabalhavam para destruir Porque eu já sabia Que Deus tinha um projeto Na minha vida Me lembro como se fosse hoje Aos 13 anos de idade Já era uma dependente de química Aos 14 anos de idade Eu estava grávida De um traficante Aos 15 anos de idade Eu já tinha boca de droga Para resumir Aos 18 anos Eu já estava atrás das grandes Não tenho vergonha De falar para ninguém Sou uma ex-presidiária Eu era a vergonha O opróbrio da sociedade Eu era o lixo da minha mãe Eu tenho mais dois irmãos E muitas vezes Eu ouvi a minha mãe dizendo Se eu soubesse que você Nascesse lixo Que você virou Eu tinha te abortado No meu ventre Mas o que minha mãe Não sabia Que hoje ela sabe É que Deus pega lixo E dá um close aqui na negona Aleluia Só quem crê que Deus faz o lixo Vira luxo Diga glória É o nome dele Aleluia Saí de casa Domingo 4 horas da tarde Drogada Sem perspectiva Ferida Tentei suicídio Três vezes Amargurada Depressiva Destruída Nas minhas emoções E quando eu achei Que eu ia morrer O bom pastor Largou as 99 E me pegou pela mão E me fez grandes promessas Saí de casa Domingo 4 horas da tarde Drogada missionárias Mas voltei Dez horas da noite Abraçada com Jesus Aleluia Mas a minha mãe Não acreditou em mim Cantores Ela disse impossível Não tem como Você saiu daqui quase Agora drogada Agora volta com a Bíblia Impossível Me lembro como se fosse hoje Naquela noite Ela pegou os meus três filhos Colocou no meu braço E disse Se você quiser ser crente Primeiro você tem que ser mãe Porque nem pra ser mãe Você presta Essa cara de menina Só engana Eu tenho uma filha De 21 anos Eu tenho uma filha De 18 anos Um menino de 13 Agora um bebê de 4 E amém Jesus Passa a régua Já estou feliz Eu tenho uma tribo Pra glória de Deus Três filhos Jogados na sarjeta Sem ter pra onde ir Me lembro como se fosse hoje Irmãos Fui morar no fundo De uma granja Alguém se condueu Da minha necessidade É Davi Que passou do caminho Me viu ferido E disse Vou cuidar de você E me colocou Pra morar no fundo Daquela granja Morando no fundo Daquela granja Comi três meses ovo Não porque eu tinha dinheiro Pra comprar É porque as galinhas Deu um jeito de soltar O fundo da granja E todos os dias Vinha rodando pra minha porta Três ovos A minha filhinha acordava Eu dizia Mamãe a galinha Botou três ovos Aqui na porta Eu dizia Minha filha Pega que é providência De Deus Era ovo de manhã Ovo à tarde Ovo à noite E ovo de madrugada Não aguentava nem Nem sentia o cheiro Do ovo Meu Deus Tem até um pastor Amigo meu Lá no Nordeste Em Fortaleza Que ele fala Missionária Vem pro Congresso Pregar Que eu já mandei Separar um caminhão De ovo Falo Dá pro Satanás Eu tô fora Deus me livre Jesus Foi tanto ovo Que me deu trauma E pior Me deu um problema Seríssimo no fígado Fiz alguns exames E o médico falou Minha filha O negócio é o seguinte Teu fígado tá mal Para de comer ovo Senão você vai morrer Ah doutor Se eu parar Vou morrer do mesmo jeito Não tem outra coisa Pra comer doutor O senhor não tem noção Da prova que eu tô passando Quem crê que Deus usa vaso Quem crê que Deus usa vaso Me lembro como se fosse hoje Entrei numa igreja evangélica Cheia de Deus Que nem aqui está essa tarde E naquela noite Deus falou comigo Pra tu saber Que eu te escolhi Que eu te chamei Hoje eu estou curando O seu fígado Pra você continuar Comendo ovo Que a prova não Acabou Ainda Olha pra alguém Diga Não murmura não Meu filho Não murmura não Passa dando glória Passa dando aleluia Se tem dois crentes Que vem pra adorar E vai passar adorando A primeira sou eu Cadê o segundo Quem vai passar adorando? Aleluia Queridos A primeira viagem internacional Que eu fiz Foi pra Luxemburgo Alemanha Olha que coisa chique Só Deus vai fazer uma coisa dessa Foi eu lá no meio Dos gringos Dos alemãos E eu me lembro Que me deram tantos presentes Me deram um presente Que eu nunca vou esquecer Pastor Kleber Eu tenho até hoje guardado Um casaco de pele Que vem até o chão Aquele casaco Sabe que parece um urso Que te abraça E um sapato Bico-cromo alemão Irmão Eu não tinha roupa Pra usar E nem sapato Eu tinha um chinelo Um verde Um preto Remenado Com prego embaixo E aí eu ganhei Um sapato Bico-cromo alemão Os dedos Andaram todo o tempo Do chinelo havaiana Que fez assim Aí de repente Eu coloco um sapato Bico-cromo alemão Os dedos Ficam assim E eu andava assim Ai Jesus Ai 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 Eu me lembro Que eu cheguei aqui No Brasil Com aquele calor Que estava Pior do que hoje 32 graus Eu me abalando Dizendo Meu Deus Que calor As pessoas olhavam Pra mim Diziam Essa mulher Deve ser de outro planeta Alguém falou pra mim Você está bonita Eu estou sofrendo Mas eu estou chique Pobre é uma benção Fala que não é Irmão Eita glória a Deus Eu me lembro Como se fosse hoje Irmão Naquele dia O meu sonho Era poder andar Com os meus filhos No supermercado Pra fazer compra Porque um dia Minha filha chorou Porque queria um pacote De bolacha De uma irmã na igreja E a irmã riu Da minha filha E disse Não tem bolacha Pra você não Você é filha Da catadora de latinha Olha pra alguém E diga Não duvida Da minha vitória Irmão Diga não duvida Não ri da minha prova Crente Você não sabe O que Deus vai fazer Da minha vida amanhã Não duvida Não duvida não Ela duvidou Riu de mim Me viu catando latinha E papelão Porque como eu cansei Da prova do ovo Eu coloquei no meu coração Que eu ia matar a fome Dos meus filhos De alguma maneira Então eu não tenho vergonha De falar Quem me conhece sabe Em Osasco A minha família Mora mais de 40 anos Foi ali Catei latinha E papelão Ali Juntei latinha E papelão Ali Novo Osasco Avenida Novo Osasco Número 577 Foi ali Que eu catava latinha E vendia no ferro velho Não tinha roupa pra andar Não tinha sapato Mas tinha promessa Tinha promessa Deus falou comigo na sarjeta Usando o mendigo Quando aquela mulher Somou de mim Não desista Não para Vou te honrar Vou te exaltar Levanta a mão Pra receber coragem Agora 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 Repita lá Pega na mão de alguém Profetiza Não desista Diga não desista Não desista Não desista Profetiza Diga não desista Aleluia Foi forte Tô aqui hoje Pra dizer pra você Catadora de latim Papelão Missionária Um dia Catando latim Papelão Alguém falou pra mim Menina Eu tive uma visão Com você Eu amassando latinha A mulher olhou pra mente Se eu te vi Subindo de um avião Pro outro Eu cheguei na minha mãe Falei Mãe vou mudar de emprego Vou ser faxineira De aeronave Não tinha noção Da proporção Da promessa Deus falou pra mim Você vai viajar O Brasil E o mundo Quem tem meu Facebook Sabe 26 estados do Brasil E 9 países Pra glória e honra Do nome de Jesus Quem tem promessa De Deus aqui Quem tem promessa Eu tô sentindo Uma unção De exaltação Aqui meu Deus Recebe agora Esta unção Da tua vida Recebe Unção de exaltação Quem viver Verá Quem viver Verá Aleluia Deus falou pra mim Você vai ser empresário Eu pensei Só se for do ferro velho Eu vendo tanta latinha Papelão Fazia 20 reais 25 reais Por dia Quem sabe Eu não vou ter Um ferro velho E Jesus me deu Uma fábrica De perfume Não, não, não Você não tem noção Isso é um contraste Na minha vida Eu não tinha Desodorante Pra usar Meu irmão Eu passava Eu passava Passa de dente Para não ficar mal Perto das pessoas Um dia Alguém até olhou pra mim E falou Menina Você trabalha na Colgate Porque tamanha Era o cheiro Da pasta de dente Agora só de raiva Eu passo perfume Até nos cabelos Porque eu descobri Que aonde você É muito provado É aonde você Vai ser muito honrado Não, não Você não entendeu Eu vou falar de novo Levanta a mão direita Pra receber Aonde você está chorando É aonde você vai sorrir Aonde estão zombando De você É aonde vai ter virada É aonde vai ter banquete É aonde vai ter milagre E você crê Então pega Recebe agora Agarra agora Toma posse Agora Deus Deus me deu Uma fábrica De perfume Hoje no Brasil 57 vendedores Até tem uma vendedora Aqui Cadê? Carine Olha lá Minha fofinha linda Minha vendedora Essa menina chique Até a vendedora Não sou Viu pastor? Que coisa chique 50 vendedores No Brasil E 22 Representantes E agora Um braço Da Valo Perfumes Lá em Firenze Na Itália Que que é isso Jesus? Ai meu irmão Isso é Deus É Deus que está vendo O que ninguém está vendo É Deus que está olhando O que ninguém olha É Deus que viu você Ferido no caminho Marcou esse encontro Com você essa tarde Pra dizer Chega Eu desci pra te dar resposta Desci pra curar tua ferida Desci pra ungir tua cabeça Desci pra exaltar teu nome Desci pra virar tua história Você crê E não dá o pulo da cadeira Pra explodir Aleluia Fica de pé Fica de pé comigo Pra adorar Paulo Perfumes Com nomes proféticos Deus me deu Oito fragrâncias Aprovado pelo controle O controle de qualidade Quem conhece a minha história sabe Pregando em Montevidéu Uruguai Alguém me deu um livro De alfabeto Aramai Que falou Tá aqui o nome dos perfumes Eu comecei a estudar Demorei um ano E Deus foi me dando O nome das fragrâncias Primeiro perfume Que Jesus me deu Lacamar Lacamar quer dizer Eu nasci pra reinar Quem nasceu pra reinar E quem nasceu Segundo perfume Que Jesus me deu Lookit O meu prefeito usa ele Lookit quer dizer Não aceito derrota Porque se tem dois vencedores Aqui a primeira sou eu Cadê o segundo Cadê o terceiro Perfume mais vendido hoje É Emmanuel Emmanuel quer dizer o que? No hebraico No aramaico É Ant Meiel Deus dentro do projeto Quem tem projeto aí? Quem tem projeto? Perfume recorde de venda É o Laimake Laimake são três nomes em um Laimake quer dizer Laimake Significa Filho pega ele Traduzida é Jesus Pega ele Jesus Pega ele Jesus É interessante Que são nomes proféticos Olha que coisa chique Aquela pessoa que fala Nunca vou pra igreja Ah é? Tá bom Então tá bom Olha aqui um presente pra você Ele vai olhar Vai sentir o cheiro Cheiroso Olha o nome Laimake Ele vai dizer Rapaz isso aqui deve ser importado É mesmo É do céu Mas ele não sabe Cada espirrado A profecia Pega ele Jesus Pega ele Jesus Eu vim pra profetizar Que Jesus vai pegar alguém Na tua casa Você crê Pega na mão de alguém Diga isso aqui Não é um encontro casual Isso aqui é um encontro profético Isso aqui é uma tarde de vitória É uma tarde de virada É uma tarde de bênção Você crê Pega na mão dele Levanta a mão dele pro céu Diga Deus Vai pegar alguém na tua casa Deus vai pegar Vai pegar Ele vai pegar Aleluia E hoje eu estou aqui Catadora de latim papelão Quem diria hein Quem diria Eu quero profetizar Na vida de alguém Que entrou aqui hoje Sem perspectiva talvez Entrou aqui desanimado Ferido Machucado Sucumbido Sai do teu lugar Vem aqui na frente Nós vamos orar E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL